E aí? Ih, chefe, oh, tá vendo, né? Não... Não tem como, não tem como, toda hora ele tá pagando mil reais, já reprovou sete vezes Não tem como aqui, oh, já ajudei ele Boa, Cabritinho! Bora! Obrigado! Desce a você e não reprova, pai, tá tranquilo Sete mil já foi na carteira Que não passa direito aí ativou, ativou, ativou acho que ele entendeu bota ele na ladeira lá professor para a gente ver ele subir bota ele reto para pegar na ladeira ei professor, joga ele na ladeira para sair da ladeira ei, ficou recolhendo a nossa baliza aí e aí e aí que você vai parar o carro e vai estacionar eu vou engosta aqui né isso, não, 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 pode ir aqui agora faz uma parada aí, vamos ver vamos ver o que você aprendeu certo vamos ver vamos ver vamos ver calma aí, calma aí calma aí, estou errada aqui uma mancha peraí, vou ter que ir fazer de novo, calma aí um minuto não tem carro na frente de trás calma aí já tinha parado já tinha parado que isso que isso pronto, perfeito só isso só isso só isso cara, tem que falar tem que falar o que você não fez aí você não fez a primeira parada ali para entrar a direita você não fez a saída você não deu a seta na saída da ladeira ali você não deu a seta na saída da ladeira ali o seu colega aí tentou te avisar eu daqui prestando atenção você não viu na segunda, na última entrada direita ali você também não parou entrou direto e você está com um pouco na direita caramba e você está com uma e você está com uma pequena falta de controle do carro aqui para estacionar também mas o AT tem quanto mesmo? só isso não, só isso mais mil reais para a próxima carteira daqui a dois meses você volta de novo vagabundo dois meses mais mil reais pode ligar pode ligar bravo caralho cabrito você fez tudo errado a gente está aprendendo ainda só que aqui já peguei a visão só que aqui peguei a visão nunca vou esquecer então faz agora de novo para ver se você passa quer fazer de novo? você acabou de falar todos os erros vamos ver se você é esperto quanto que eu enredei? três ou dois? você errou duas só? não sei eu estou perguntando irmão você não viu a bíblia que está escrito que eu encerroi ali não? não foi quanto foi que eu não atertei? quanto aí? eu entrei ou estou aí? você não fez a parada para entrar ali a frente a primeira? você não sinalizou na paradinha na ladeira você não deu seta para sair da ladeira você não fez a última parada para entrar direita e você não teve o controle para estacionar o carro cinco cinco cabrito cinco como que você quer vir a motorista errando cinco dessas? quer que eu tenha melhorar? quer que eu tenha melhorar? quer que eu tenha melhorar? a última vez? mais uma chefe? tem outro papel aí? ele acabou de falar tudo que você fez de errado vamos ver agora quer que eu tenha a última vez? lógico vamos lá na vida na vida real isso aí cabrito é mais dois meses e mil reais hein só que é isso aqui como você... é isso aqui? não você não teve o controle você foi e voltou umas duas, três vezes tenta estacionar o carro você vai parar um pouco ao meio fio e fazer o movimento correto você já sabe isso, perfeito vamos lá vamos carai viado ok vamos lá obrigado hein perfeito tá montado boa aí ó certo perfeito ai a mesma coisa no lugar né? isso, perfeito eu vou fazer a mesma volta a marcha a marcha a marcha a marcha a gente vai voltar aí ele vai fazer a barriga se conseguir botar os contos aí por favor acho que a seis metros a marcha a marcha a marcha a marcha a marcha a marcha já estava dizendo antes nós vamos entrar direita aí a frente tá perfeito tem que parar a marcha a marcha calma Não escuta, não para ele, não para, não para A direita E já faz a parada aí na frente aqui, tá? Para aqui, cabrinho Para aí, cabrinho, parou Pode parar Pode sair Não vai, não vai, não vai, não vai Que que mais está? Adelizou, uma puta que pariu Piorou Estou aqui Acelera o carro Dada pela primeira marcha Eu não estava na primeira Acelera o carro Tava no dedo Pode tirar, acelera mais Tava no dedo Mais mil reais e duas vezes Pra fazer outra prova Só aí já foi quatro meses do ano E nada da cadeira Vim dois mil reais a menos na boa Vamos entrar direita aí à frente Isso Não parou de mim fumar Não parou o cabelo Tá piorando cada volta Vou parar, vou deixar ele fora Aí cabrito, estaciona aí Vamos ver A barriga voltou Vamos ver agora E eu não vou falar nada Ok Quer filmar lá de fora? Eu não quero atrapalhar Eu tenho concentração dele Vou descer Vou descer Vou descer Vou descer Bora, cabrito Vai, cabrito Foca, pai Nada 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 Vai, cabrito Esqueci a seta De vez Boa, cabrito Esqueci a seta Já estamos primeiro Grampando de outro Com o outro . 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 que daqui a pouco vai dar um cavalinho de pau em cima de cima, olha lá, falei, montou a primeira, falei, olha lá, a cara dele puto lá dentro, filma a cara dele que graça, filha, tu vai tomar no carro, aí eu vou ter que pagar mais mil de novo e daqui a dois meses você tem outra prova como assim dois meses, por quê? ué, a autoescola tá lotada, pai, né, você acha que amanhã você vai vir de novo? filha, não, eu vou ter que aprender pra poder treinamento, filha, pra poder preparar, filha, mas é isso vamos ver o que você errou, vem aqui, professor, o que a gente teve de erro do nosso amigo aqui, fala pra nós ele fez boa parte do percurso em primeira marcha, sendo avisou ele ali embaixo, ele não fez de novo a parada ali pra entrar na avenida ele parou o carro, é, desengatado, não estava conseguindo sair, ele não teve controle do carro na ladeira trafegou de novo durante um bom espaço lá em primeira marcha o, ele andou, ele fez a, ele desengatou o carro, ficou com o carro no neutro pra fazer a parada lá em cima aí quando ele, o carro tava no embalo, ele não parou, entrou novamente ele não deu a seta pra estacionar, o carro morreu e ao invés de estacionar, ele engatou a primeira marcha, foi pra frente aqui também e bateu o carro na guia olha, dez erros piorou, piorou ontem foi quanto, foi cinco foi ontem foi cinco, só foi ontem foi cinco puta que pariu, piorou, foi seis fiada, o fato é que eu esquentei aquelas manchas pra subir, fiada, puta que pariu, fiada é por isso que eu tô falando, é uma de graça esse manual, fiada, é uma de graça no mundo meu Deus do céu até na tomática, Brito, tudo que você fez ali não foi a marcha foi coisa normal que no automático você perdia no automático você mesmo assim reprovava é ligar certo, parar você não estacionou na moral, você não parou e não ligou certo, já tem três erros amanhã onde que eu não parei? todo cruzamento tem a placa quando eu tinha a tua entrada eu parei, eu ia mas quando tem a placa você tem que parar totalmente você tem que parar total e depois você vai você ficou indo devagarzinho ah, tem que parar é, pai porque eu tava andando devagarzinho pra ver, tá ok, pai? se tem a placa, pare, tem que parar mas se não tiver, pode ir mas mesmo se não tiver pra, pode ir pela lei tem que parar, e na autoescola também ah, que insegura agora eu chorar, velho cara, aí você conta a ver, viado você conta a tentativa, aí eu vou ter que pagar mil aí depois mais mil, aí tudo errado por isso, carasso, ainda bem que eu vou ter que ver a boa eu vou saber se, se tá dando certo pra mim mas tá uma merda pra mim tá uma boa professor, reprovado ou ele passaria? olha, é reprovado, hein infelizmente, hein é treinar, o segredo é treino o segredo é treinar, fazer umas aulas aí você vai, hein aí você vai conseguir desempenhar bem tranquilo aí pra passar nas aulas, na prova tá vendo? tá vendo? professor, vamos ver se ele é bom de teórico manda uma pergunta pra ele sim ou não humm só pra ver, senta ali, Cabrito se ele seria bom na parte teórica tá, tá você tem uma aí na ponta do gatilho? puta, agora você me apertou, hein no rápido assim de distância, de distância que você tem que manter com o carro da frente? sim, vamos lá, distância de segmento qual a distância de segmento correto? do carro? sim, do carro da frente ou a distância de segurança vai que você tem que manter do do veículo da frente tem que saber se é pra ficar perto ou longe sim, sim fala mais alto se não me engano o que você tem como referência é... pra fazer uma parada do carro da frente pra você manter uma distância pro carro da frente não, bom um pouquinho ficar mais longe pra... tem que vender porque se caixa alguém bater lá atrás eu vou bater lá na frente então é pra ficar longe um pouquinho, né quantos metros? é isso? quantos metros? piado aí eu não sei o tamanho assim... 10 metros sei lá, 5 metros não sei se é muito 5 metros? é, 5 metros mais ou menos assim uma boa referência é o pneu do carro da frente você vê na... o pneu do carro da frente sumiu aqui no... não, um pouquinho mais pra frente isso é uma ótima referência mas... nunca fica chegando perto da traideira e nunca isso aí não... porque você não sabe qual vai ser a reação do motorista da frente então... você tem que manter uma distância de segurança é isso foi o que eu falei um pouquinho mais longe exatamente dito isso, reprovado 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 piado é foda, né piado a primeira estava tão melhorando aí depois empiorando aí depois empiorando mais que isso é amado piado vamos lá para casa comer uma jantinha tem cozinheira lá vamos vai em casa jantar tem cozinheira fazendo comida oxe eu quero cozinheiro claro quer cozinheiro claro eu quero cozinheiro filho eu quero professor obrigado chefe agradeço peraí você vê que meu amigo não pode dirigir para ela não não por enquanto está meio complicado está complicado né estamos juntos satisfação agradeço você agradeço aí bom treinamento boas aulas obrigado pela aula mas é bom treinamento para eu poder aprender estamos juntos e é isso os caras que você faz mas você já sabe dirigir eu quer ir quer fazer mais uma eu não sei sair da ladeira mas vamos embora vamos mais uma cadê o vou ver agora chat cadê o o outro suporte que estava ali tá embaixo tá embaixo ali quer botar nele é acho que eu vou botar eu vou botar ali na frente é só transferir minha carteira não tem nem que fazer prova cadê cabrito você esquece a câmera da frente chat não deixa aí atrás pode dar ali o retrovisor está ok tranquilo já está ajustado o banco o retrovisor já está falando não essa daqui melhor vai dá ai ai ah não viado eu não tinha falado nada eu tinha botado mó fé cozão cozão já perdeu já você estava pronto eu tinha botado mó fé cozão pronto professor pode começar agora pode começar agora pode né meu professor agora pode ai vai poder viado vai também calma cabrito calma tá mais pior que eu calma é só me acostumar nessa embreagem você ficou mais tempo andando calma calma e o dedo chão você que não está você que não está por favor não não falar muito com o seu motora estou com as duas mãos aqui viu professor ai morar prefeitura de são paulo né você entende prefeitura não passou por aqui entendi Cadê o farol da luz? Tá ligado. Direito aí. Calma, a gente sai. Não pode deixar morrer, né? Deixa eu dar uma parada pra gente fazer a ladeira aí. Deixa eu dar uma parada pra gente fazer a ladeira aí. Vamos lá. Parou o total. Pode sair. Vamos lá. Só tem que pegar a embreagem, viu? No começo o novato não entende muito de embreagem. Tá ligado, né, meu professor? Embreagem, carro novo. Compraram agora autoescola, carro preferido. Sabe como é. Aí, o pedestre que é aí na frente. Claramente a gente tá aqui, olha, nos Estados Unidos. Quer passar, chefe? Pode passar. Tô na prova, mas pode passar a vontade. Entra direito aí. Aqui não tem par. Para 100%, chefe? Tem que par. Tem que sempre? Sim. Aí é falta do que? Da nossa prefe... Tura. Vamos lá. Tura. Tem que ir para a instruir. Tem que ir para a instruir. Tem que ir para a instruir. Opa, opa, não pode isso aqui na autoescola, desculpa professor, é mania, sabe? Cala a boca cabrito, porra. Vamos ver, calma amigão, vamos ver a variação. Espera aí, deixa eu passar para frente aqui. Vou morrer uma vez, uma vez, uma vez. Posso falar? Pode. O que já é habilitado, certo? Então vamos entender o seguinte, às vezes alguns costumes ruins que a gente tem no dia a dia quando a gente está dirigindo. É uma mão no volante, desengatar o carro antes de chegar em um local de parada, igual havia explicado para ele ali no início. Quando você está na descida, é interessante você estar utilizando sempre o freio e com o pé no que a gente chama de quarto pedal. Está com o pé não em cima da embreagem, no quarto pedal, que aí você vai utilizar o freio motor e o freio do próprio carro. O nosso amigo saiu com a porta aberta, motorista do céu, ali na subida ele abriu a porta e fechou. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Mas calma, professor, professor, nós temos duas pessoas... Nós temos duas pessoas que estão querendo atrapalhar, você entende que no momento que eu estou aqui começou o percurso... Ah, estão sabotando. Estão querendo me sabotar. Ah, perfeito. Eles não querem que eu faça um percurso perfeito. Então... Quem tem que se habilitar é você. Se fosse... Se fosse... Se fosse... A porta está aberta. Ah, foi sabotagem. Se fosse só eu e você, não teria ninguém atrás, então não teria o caso da porta abrindo. E a última observação foi a saída ali, que você saiu em segunda marcha mesmo, mas é... É como... E agora, para fechar com... Com chave de ouro, dá licença aí, meu amigo. Deixa eu só mostrar aqui. Olha, você parou um pouco longe aqui, jovem. Ah, mas eu quis parar no meio aqui, né? Não, está perfeito, está perfeito. É que aqui está meio torto, olha aí. Ah, está certo. Conforme... Conforme a nossa vassoura da frente de trás não está no meio. Ah... Então está certo. Os carros que estão parados na minha frente e na minha traseira... É os carros que... Está certo, está correto, está perfeito. Entendeu? Está perfeito. Caralho mesmo assim eu reprovei. Puta... Marco! Sua vez, Marco! Viado, mas eu manjo. Jamais eu manjo. Vai, vem daí. Viado, eu aprendo com o erro dos outros. Essa que é a parada. É. Eu aprendo com o erro dos outros, chefe. Não, está certo. Chefe, você não sabe mesmo, pai. Ah, é? É. Fica ligeiro aí nesse play de mão. Marco, pode ficar tranquilo. A porta está fechado. Pronto, fechei. Olha, você não vai cair aqui, pai. Não, a gente não... A nossa... Nossa nota aqui atrás não muda nada, não. Entendeu? Nós não podemos sabotar. Mas vocês não vão sabotar ele, não. Não. Então está tranquilo. Nunca. Vai. Confio, eu vou teimar, Marco. Tranquilo? Perfeito. Vai. Começou ainda não, né, chefe? Não, começou agora, né? Começou agora. Vai. Bateu no carro da frente! Bateu. Bateu no carro da frente. Isso. Passou agora. É... O som está ligado, né? O som está ligado, né? O que está sem cinto? O que está sem cinto? Bora, Marco! Correndo, toma aí! Eu vou ter que... Estamos sabotando aí. Vamos lá. Não, sou eu não. Está todo mundo de cinto. Está todo mundo de cinto. Sabe por quê ou não? Lógico. Por quê? Vamos ver. Por causa que o freio de mão não está totalmente hidratado. Era para testar você, meu professor. Professor. Era para testar o professor. Era para testar você, meu professor. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Isso. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Para tirar direito, hein? Bom. É isso. O que é isso? Vai lá Isso Entendeu? Vocês querem escutar alguma música? Se quiser acertar uma aguinha Entra direita aí e faz a parada aí Isso Entendeu? Segura abaixo é tão difícil Só passa a primeira Isso Agora vou Isso Estacionar aqui na frente né? Sim Vem logo aqui pode ser? Pode Lógico Isso Vai um pouquinho mais pra frente Tá ótimo aqui Aqui tá bom né? Tá perfeito Isso Entendeu? Vamos lá pode sair Pode sair? Pode, fica a vontade Isso é que manda chefe É que eu gosto de almoçar né? É boa Eu era piloto de fuga nas antigas Ah é? Ah entendi Opa Lombadinha Isso aí Entendeu? Boa Boa O cara tá vindo a live ali O que é isso? Para o carro Para o carro Para o carro Para o carro Está no Maristain né? É Caldo da autoescola tá ruim hein Marco? Não é o carro que tá ruim não Acho que é a rua Está na freio? Lógico Tem embreagem é que está com às vezes o meu carro aqui não ah é? é 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 ah entendeu sim era só você estava tentando ligar ele só com o pé no freio sem estar na isso é boa isso aí não, não era isso não, chefe não era isso não isso isso aí vamos entrar na direita direita? lógico vamos lá vamos lá não tem ninguém vem aqui pom pom opa isso isso a direita aqui novamente vamos estacionar ele não consegue passar para o segundo abaixo não consegue na cena já viu os caras lá atrás também estão me perturbando toda vez que baixou para o segundo acabou era para parar aqui? não é ah era lá? é é por isso que eu desliguei o carro achei que tinha terminado já não, não sei tá mais pior que eu tá mais pior que eu hein Marcos ó ó entendeu vamos lá isso aí vamos fazer a parada ó ó ó E aí Você vai bater! Vai bater, velha da puta! Quebrou a vassoura Um pouco pra frente É ré, Marcos, é ré Um ponto morto Fui bem! Pera aí, pera aí Acho que eu fui bem Vassou, fui bem Boa! Mandou bem Nota 10 Aí, ó Mandou bem Mandou bem Quebrou Era uma... Era... Parabéns Vantei, foi muito bom Comvive, vantei Professor, o que que teve de errado Calma, calma Deixa eu filmar Pode sair, professor Branta aí com a gente Vai, vamos O que que teve de errado com o Marcos dirigindo Se teve alguma coisa errada, né? Se é que teve alguma coisa errada, né, chefe? Não, teve de errado Se teve algumas observações É, só observou Ele só observou algumas coisas O que que aconteceu? Tá porra! Controle do carro na saída Freio de mão puxado O neutro ali na subida Freio de mão, você não puxou novamente Parada no meio do trânsito A seta de saída Você não deu a seta de saída lá quando você fez o estacionamento na ladeira É, né, que eu avisei com a cabeça assim, né? Ah, entendeu E o pneu deu uma... Aquele barulho no pneu é normal Normal pra alguns, né? Caralho, por isso que eu não dou a mão nesse... Eu não dou o carro pra meu amigo, por causa disso Andou o carro em terceira marcha, não ligou o carro Terceira marcha novamente, seta de parada E uma mão no volante Mas tá tranquilo Só que é... Pequenas... Pequenas observações, só isso Dá pra tirar a carteira, pô Só tem... Quinze erros Mas aí ele já tá aprovado Ou não? Ele vai ter que ir pra mesma escola que você vai ir também Por causa Ah, é, tão junto, pô Não ia deixar você fazer isso sozinho, né, cara? É isso, obrigado Cara, que merda, hein? Mas é isso Que pressão Obrigado, professor Pô, brigadão, hein, meu chefe Valeu, chefe, tamo junto Tranquilo, pô Aquele... Aquele pedacinho do suporte Tá ali dentro Segura aqui que eu vou falar ali que a gente... Ó, pega aí Vou pegar Valeu, viu, meu chefe Obrigadão, hein, mano Tranquilo, valeu Desculpa aí a embreagem aí Caralho O... O outro, ó Não, a outra peça